A Paz do Senhor Jesus! Estamos juntos em nosso momento Escola Bíblica. Convido você para fazer a leitura bíblica diária sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos estudando a última lição deste trimestre com o título Ester, a portadora das boas novas. Nesta terça-feira, o tema da leitura é Essa é a lei dos medos e dos peças que remonta ao rei Assuera. Vamos ler juntos? O texto está em Daniel, capítulo 6, verso 8 e 15. Agora, pois, ó rei, confirma o Edito e assina a Escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos peças, que nenhum Edito ou Ordenança que o rei determine se pode mudar. Esse foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não falte à aula. Estude a sua lição e tire suas dúvidas com o seu professor em sala de aula. Obrigado por sua audiência, a paz do Senhor Jesus e até o próximo Momento Escola Bíblica. Legenda Adriana Zanotto